Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão conjac, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% OFF na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! O áudio que você vai escutar agora foi disponibilizado originalmente na forma de vídeo que está lá no nosso canal do YouTube. Então você vai ouvir às vezes a menção à palavra vídeo, curte aqui, comenta aqui, vídeo aqui do lado, simplesmente ignore ou melhor ainda. Vai no nosso canal do YouTube e assiste o vídeo original, vê as indicações que a gente deixou lá. Vou deixar os links mencionados aqui na descrição. E lembra, no nosso canal do YouTube, youtube.com barra senhor tanquinho, tem mais de 100 mil inscritos, você pode ser um deles também e ver vídeos novos toda quarta-feira. Tem um monte de conhecimento e ainda tem várias receitas incríveis. Te espero lá! Fala tanquinho e tanquinha! O vídeo que você vai ver agora, explicando um pouquinho sobre dor de cabeça durante o jejum e o que fazer para resolver ela, foi retirado de uma conversa exclusiva do nosso grupo VIP do Desafio de 7 Semanas. Nesse desafio, você pode fazer várias perguntinhas para a gente, a gente vai responder todas as suas perguntas todos os dias no WhatsApp e ainda coloca lives quinzenais como essa, em que a gente troca ideia ao vivo e ajuda você a atingir os seus objetivos. Realmente, esse conteúdo não está disponível em nenhum outro lugar, porque é do grupo VIP, mas a gente está disponibilizando para você. Sendo que o grupo está com as vagas abertas nesse momento, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, o link está na descrição para você conhecer mais e poder se juntar à nossa mentoria especial. Então, clica para saber mais e se você se interessar, se conectar com você, se você vê valor no trabalho que a gente faz e gostaria de ter esse acompanhamento mais de perto, entra aí, que as vagas estão abertas por tempo limitado e elas são limitadas também, porque tem um limite de pessoas que a gente consegue atender com a nossa atenção total e não dividida. Mas é isso, fique com o vídeo agora, espero que goste e a gente se fala em breve. Um forte abraço do seu tanquinho! Então, vamos começar já aproveitando o Cris, Gab, o Edson, todo mundo que está online, para falar um pouquinho sobre a questão das dores de cabeça durante os jejuns mais cumpridos. Podem ter diversos fatores envolvidos nisso, né? E se for o seu primeiro jejum, tem boas chances de ser justamente pelo jejum, pela ausência de alimentos, pela ausência de glicose. A Miriam, caramba, olha só, a gente continua aprendendo a falar o nome das pessoas. Excelente, excelente. Podem corrigir se a gente falar errado mesmo, porque a gente quer falar certinho para honrar e respeitar o nome de cada pessoa que está aqui presente com a gente. Voltando ao assunto. Exatamente. Então, a ideia é a seguinte, se você, claro, come carboidrato a cada três horas e vai começar a fazer jejuns mais compridos, a dor de cabeça pode sim ser falta de combustível no seu cérebro, né? Porque justamente você não tem o ferramental enzimático e as adaptações necessárias no corpo para queimar a gordura com o combustível e gerar o combustível necessário, que são os corpos cetônicos que alimentam o cérebro. No entanto, depois que você já fez alguns jejum menores, já está seguindo uma alimentação mais baixa em carboidratos, conforme a gente ensina no desafio, esse não é mais a questão, porque o seu corpo passa a ser apto a queimar as gorduras. Então, tem duas outras questões que podem estar envolvidas nessa dor de cabeça. A primeira, ao meu ver, é fácil de resolver, é a desidratação. Muita gente não tem o costume de beber muita água, de ingerir muitos líquidos no dia a dia e acaba ingerindo bastante desses líquidos por meio da alimentação. Sim, porque quando você come saladas, folhas, mesmo carnes que não são aquele carvãozinho, uma carne um pouco menos passada, tudo isso tem muita água junto. Então, quando você para de comer, por exemplo, no jejum e não ingere os líquidos, essa desidratação pode vir a acontecer. E a outra questão é a dos sais minerais. Você quer falar um pouquinho sobre ela? Sim, exatamente, os sais minerais. O que acontece é que, quando você está em jejum, a situação é muito semelhante àquela quando você começa uma alimentação low carb, ou seja, você não vai estimular a insulina. Durante a alimentação low carb, você não estimula porque você não está ingerindo muitos carboidratos, e durante o jejum você não estimula porque você não está ingerindo muitos carboidratos. Na verdade, você não está ingerindo nada. Então, você vai estar com a insulina mais baixa, a tendência é o seu corpo expelir mais líquidos, que é o que o Guilherme estava falando, né? Da questão da desidratação da água, por causa da expelir mais água. E então, também, junto com essa água, a tendência é sair mais sais minerais. Dentre esses sais minerais, aqueles que a gente já falou, que poderiam ser os do efeito da gripe low carb. São, principalmente, o sódio, o potássio e também um pouco, pode ser por conta do magnésio, mas principalmente sódio e potássio. Então, além de repor água, o ideal é que você reponha esses sais minerais. Só que diferente de quando você está fazendo uma transição para a dieta cetogênica low carb, que você está comendo, então você tem mais chance de ingerir esses sais minerais. Durante o jejum, você não está comendo nada. Então, a tendência é que se você não prestar atenção nisso, você realmente não vai estar repondo esses sais minerais. A não ser que você realmente saiba o que está acontecendo e aí, por conta própria, vá lá e coloque um pouco de sal na sua água, que vai ter o sódio ou um pouco de potássio na sua água para repor o potássio. Então, por isso, essa questão durante o jejum longo é ainda mais delicada do que quando você está só mudando a sua alimentação para uma dieta low carb. Então, são dois pontos de muita atenção. Exatamente. E se você é parecido comigo, talvez você tome bastante água durante o dia e não vai cair no ponto da desidratação. Porém, justamente por tomar bastante água e por não estar comendo nada, pode acontecer essa perda de sais minerais que o Rony falou. Então, o que eu pessoalmente faço e que eu sei que funciona para muitas pessoas, muitos leitores e clientes nossos, é justamente o fato de adicionar um pouco de sal na água. Claro, tem outros sais minerais que são perdidos, como potássio e magnésio, mas a não ser que o seu jejum seja de muitos dias, do tipo cinco dias ou mais, eu não me preocuparia com eles no primeiro momento. Geralmente, é a falta de sódio que acaba dando o mal-estar. Então, colocando um pouco de sal na água, você tende a resolver esses sintomas todos e, exatamente devido ao mecanismo que o Rony falou, você vai estar ingerindo o sais suficiente para ajudar a repor os sais perdidos na transpiração, urina e outras coisas. E o sódio, felizmente, é o mais fácil de repor, né? Você pode usar simplesmente o sal de cozinha e impedindo de ficar muito sem sódio, você também já impede de ficar muito sem potássio, porque o potássio começa a ser liberado, principalmente depois que tem o sódio liberado também, né? Então, já é um ganha-ganha aí, começar não precisando do sódio. Excelente, excelente, é isso mesmo. E, comentando nesse ponto, o Edson falou o seguinte, que funcionou muito bem para ele, depois do sofrimento em duas tentativas, a terceira foi tranquila. Então, é legal saber disso, é bacana esses relatos, porque só reforçam, né, com a experiência do mundo real, aquilo que a gente sabe clinicamente, pelas leituras, pelos estudos, que funciona. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então, é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos, e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas, do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão conjac, cacau em pó, e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então, é fantástico, e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então, são 10% de desconto, sem fazer nada. É incrível, e eu recomendo que você compre lá, porque os preços são bons, os produtos são ótimos, e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do SRTANQUINHO. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí